Música Anda, é melhor a gente entrar logo. Anda, não tem ninguém em casa. Ah, tô vendo, tô vendo. Bem, olha só. Olha essa cozinha maravilhosa. A gente vai conseguir bastante dinheiro com essa cozinha. O que você acha, hein? Olha, tem muita coisa aqui. É bem promissor. Sim, eu tô vendo. É maravilhoso mesmo. Poxa vida, olha só quantos acessórios e eletrodomésticos eles têm. Ah, querida, nós vamos conseguir bastante dinheiro para nós passarmos nas Bahamas. Olha só, tem uma máquina lava-louças aqui. Essa cozinha é toda nova. É, eu adorei essa aqui, olha só. Tem uma máquina de café, tem um mixer, um telefone. É maravilhoso. Dá para a gente fazer muito dinheiro. Ai, dá para fazer também vários cafés maravilhosos. Ai, que ótimo. Ei, dê uma olhada. Olha só a sala de estar. Vamos até lá. Deve ter bastante coisa lá. Com certeza. Uau, uma televisão enorme. Ah, vai dar para assistir várias coisas. Cenas de filme, de crimes e tudo mais. Adoro, adoro. Ah, essa TV é maravilhosa. Vamos levar também essa TV, querida. Eu vou dar uma olhada do que tem lá em cima. Olha, dá para levar também o rádio que tem aqui. É muito bom. Ah, o que será que mais eles têm? Ei, querido. Eu já coloquei tudo aqui no carro, no carrinho, tá? Isso, isso. Vai colocando. Depois nós vamos levar tudo de uma vez só. Vai ser ótimo. Ah, preciso ver o que mais tem nessa casa. Ah, eu estou vendo que a minha sorte está do meu lado. Eu vou conseguir bastante coisa. Ah, que banheiro horrível. Ah, mas eu preciso dar uma aliviada. Melhor eu usar esse banheiro mesmo. Ah, meu Deus. Que horror. Eles não limpam esse banheiro? Que cheiro horrível. Ah, como é bom ir no banheiro quando a gente está apertado, não? Ah, que coisa horrorosa. Um quarto todo rosa. Ah, que péssimo, que péssimo. Deixa eu focar no que é importante aqui. Ah, um notebook, um laptop. Muito bom. Ah, o que é isso? Um coelhinho? Ah, que fofo. Um coelhinho. Ai, onde será que está ele? Como está demorando? Já coloquei tudo ali. Até esse extintor de sede. Vai ser bom também levar isso. Eu vou levar as cadeiras e também as flores. Ah, o que será mais que ele viu lá em cima? Ai, como está demorando. Ué, foi teletransportado no banheiro? Ei, o que você está fazendo aí? Olha, querida. Achei um coelhinho. Olha, que coisa mais fofa. Ah, quem é fofinho? Quem é fofinho? Ah, que bonitinho. Gostei muito dele. Ah, que dá vontade até de levar, né? Mas deixa eu focar aqui no que é importante. Do laptop. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Talvez dê para levar essa mesinha. É, querido. Ele não vale nada, né? Um coelho desse só vai dar trabalho. Eu vou olhar aqui no outro quarto o que tem de interessante. Foca no que é importante. Vamos levar o que tem dinheiro. Ah, essa cama. Ah, essa cama vai ser muito grande para nós levarmos. Mas talvez dentro do guarda-roupa tenha algum de importante. Deixa eu ver. Ah, vestidos. Pobre. Não, não gostei. Ei, mãe. Mãe. O que você está fazendo? Fantasiada de policial? Mãe? Ei. Eu não acredito. Ai, minha nossa. Um garoto. Um garoto. O que você quer? É. O que você está fazendo aqui? Policial na minha casa. Só porque eu não fui na escola hoje. Só porque eu faltei de mandar a polícia atrás de mim. Eu não acredito que a professora já ligou para a polícia e me mandou uma polícia atrás de mim. Ah, não. Não. Por favor. Ah, eu não acredito. Tem uma criança aqui na casa. O que essa criança está fazendo aqui? É uma criança. Ah, não. Como você não viu isso? Ai, meu Deus. O que está acontecendo? Por que vocês estão aqui na minha casa? Tem um ladrão aqui? Alguma coisa assim? Ah, ou foi a professora que chamou vocês? O que é que está acontecendo? Eu não entendi. Achei que era minha mãe. É, nós estamos aqui. É, nós estamos porque um ladrão tentou entrar na sua casa. É isso mesmo. É, um ladrão. E nós prendemos ele. É, ele estava levando tudo. Ah, cafeteira. E também até o extintor de incêndio. Ah, caramba. Ufa, então quer dizer que não foi a professora. Ainda bem. Ah, que bom. Eu não vou para a cadeia por ter faltado na aula. Ah, e cadê as coisas? Ah, minha nossa. É verdade. Olha, eu já estava tudo no carrinho para ir embora. Ainda bem que a polícia chegou. O papai vai ficar feliz que eu estava em casa e ajudei os policiais. Quer dizer, eu acho que ele não vai ficar tão feliz porque não era para estar em casa, não é mesmo? Não era para estar na aula. Bom, mas ele não precisa saber disso. Muito obrigada, policiais. Vocês foram muito de boa. Meu pai vai ficar muito feliz comigo. Ah, que bom que não foi a professora que mandou vocês. Estou muito feliz. Obrigada. Ah, que isso, garoto. E tome cuidado, hein? É, nós já vamos indo, ok? É, nós já vamos indo. Não precisa ligar para a polícia de novo nem nada, ok? Nós vamos atrás do bandido. Nós não conseguimos prendê-los, mas nós vamos atrás dele. Sim, sim, nós vamos atrás dele andando por aí, ok? E você continue aí e é isso. Ah, obrigada. Oh, nossa, caramba. Iam levar até o extintor de incêndio? Mas para quê, gente? Que horror. Ei, chegamos. Olá. Ei, o que aconteceu aqui? O que é esse carrinho de mudança? Nossa. Ei, Júlia, o que você está fazendo em casa? Hã? O que é isso? Que bagunça é essa aqui na cozinha, Júlia? O que você fez? Policiais em casa? O que o garoto aprontou dessa vez? Ei, Júlia, o que você aprontou que a polícia está aqui em casa? Calma, ele não fez nada. É que nós estávamos indo já. Mas como que não foi nada? Olha, que bagunça é essa na minha casa? O que está acontecendo? Ei, Júlia, me explica isso. Ei, Júlia, o que está acontecendo aqui? Bom, um policial... Deixa eu explicar. Olha, tinha um ladrão aqui e o garoto nos chamou. E aí, é isso. Nós prengamos as coisas de volta, mas estamos indo atrás do ladrão. Ah, mas não me avisaram nem nada? Geralmente a polícia liga no meu telefone. Que estranho. E... Tá bom, então. Não preciso assinar nada? Não, não. Está tudo certo. Tudo ótimo. Nós conseguimos recuperar as coisas. Agora nós vamos atrás do ladrão. Não preciso assinar nada. Está tudo ótimo. Ah, minha nossa. Que bom. Júlia, você está bem? Nossa, um ladrão aqui em casa. Que perigoso. Você aqui em casa, filho. Ah, pelo menos... Você está bem. Sim, pai. Eu estou bem. Está de boa. Só achei estranho que a policial estava mexendo lá no guarda-roupa da mamãe. Não sei o que ela estava olhando lá. Muito estranho. Eu encontrei ela quando elas já estavam lá em cima, os policiais. Eles não deveriam ter espantado o ladrão e saído correndo atrás dele? Ah, não sei, filho. Isso é mesmo muito estranho. Porque geralmente eu preciso preencher um monte de papel e ir até a delegacia. E os policiais não pediram nada disso? Ah, bom. Deixa para lá. Pelo menos conseguiram prender o ladrão. Quer dizer, pegaram as nossas coisas e vão atrás do ladrão. Mas uma coisa que ainda não foi esclarecida, Júlia. O que você está fazendo em casa? Era para você estar na escola. Então, deixa eu ir para lá, né? Eu tenho que resolver umas coisas no meu quarto. Tchau.